Dois dias atrás nós lemos o menor capítulo da Bíblia e hoje é o maior capítulo da Bíblia, Salmo 119. Eu quero ler com você os versos 9 e 10. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o, segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Na leitura de hoje podemos aprender o seguinte, Deus é sempre fiel e permanece ao nosso lado em meio à opressão e desgastes que a vida nos impõe. Deus é doador de sua lei e a sua lei é o reflexo do seu caráter perfeito. Na leitura de hoje aprendemos que Deus pode ser encontrado quando procurado de todo o coração e com toda a intensidade. Deus pode fazer-me ou oferecer-me coisas boas se eu me dispuser, se eu me colocar dentro da sua vontade, andando nos seus caminhos. Na leitura de hoje podemos aprender que Deus quer isto de nós, que o busquemos de todo o coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Dessa maneira poderemos demonstrar a Ele que Ele é o primeiro, o último e o principal em toda a nossa vida. Oremos, querido Deus, obrigado por este Salmo 119, que nos mostra tantas coisas boas, a beleza do teu caráter, a perfeição da tua lei e a tua intenção em estar sempre comigo. É assim que eu quero viver hoje, na luz da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amigo, amiga, desejo a você um ótimo dia com o cuidado e a proteção do nosso Pai Celestial. Amém.